E não é que de repente Quando em mim adormecia A força de um sentimento Que dentro de mim havia Uma nova ocasião Feito forte ventania Trouxe de volta a paixão Despertou meu coração Acabou, se acalmaria Outra vez o fogo aceso Pois a brasa ainda ardia E por mais que eu quisesse Se esconder não conseguia Ela só bastou um sopro E era tudo o que eu queria Renovar essa paixão Pra fazer meu coração Outra vez ter alegria Estivemos separados Igual noite com o dia Passarinhos que se perdem E pra longe se extraviam Mas um dia de repente Pelo canto se anunciam E outra vez juntos estão Bem unidos na paixão Que jamais se acabaria Estivemos separados Estivemos separados Igual noite com o dia Passarinhos que se perdem Passarinhos que se perdem E pra longe se extraviam Mais um dia de repente Mais um dia de repente Pelo canto se anunciam E outra vez juntos E outra vez juntos estão Bem unidos na paixão Que jamais se acabaria